Além de ser uma das cantoras gospel de muito sucesso no Brasil, Gabriela Rocha é também uma mulher que possui uma verdadeira fortuna. E por ser uma mulher poderosa, ela sabe muito bem como aproveitar o seu dinheiro e os luxos que ele traz. Mas você já parou para pensar como vive essa milionária? Neste vídeo conheça como é a vida luxuosa da cantora gospel Gabriela Rocha. O que vamos mostrar são apenas alguns dos muitos bens que Gabriela Rocha conquistou durante sua carreira. Todo esse poderio dela pode levantar várias críticas sobre humildade e valores cristãos. Mas não é para isso que estamos aqui nesse vídeo, ok? Lembrando que não é uma crítica, esse é um vídeo para mostrar a vida luxuosa que ela leva também, pois tudo foi conquistado com muito esforço e trabalho, e ela merece nossa admiração por ser uma brilhante cantora. Carreira Gabriela Rocha nasceu no ano de 1994, em São Paulo. Ela iniciou a carreira musical ainda bem pequena, aos cinco anos de idade cantando na igreja que frequentava com seus pais, e foi num concurso da igreja que ela participou do primeiro festival de talentos. Sua apresentação despertou a atenção do público agradando seus pais, que logo contrataram um professor de canto para lapidar o talento da menina. Em 2005, com 11 anos, Gabi participou do programa de TV, o concurso Jovens Talentos. E em 2007, ela ficou nacionalmente conhecida, após vencer um programa de calouros na TV. Seu talento musical despertou interesse dos produtores, e tempos depois, já assinou contrato com a gravadora Luar Music, e lançou no ano de 2008, seu primeiro álbum de estúdio em parceria com Elias dos Santos, também cantor gospel. Álbum esse intitulado de Irmãos na Fé. Mas foi em 2010 que seu primeiro grande sucesso apareceu. Uma versão especial da música Aleluia, que se destacou nas plataformas. No ano seguinte, realizou uma parceria com o cantor Tales Roberto. Como resultado, o dueto da canção Nada Além de Ti ocupou o primeiro lugar das rádios do país, consagrando definitivamente a carreira da jovem cantora no cenário gospel. Seu primeiro álbum solo foi lançado em 2012 pela gravadora Sony Music, sob o título Jesus. Depois, no ano de 2014, ela lançou o álbum Para Onde Iremos. Em 2016, lançou o álbum Ao Vivo, Até Transbordar, distribuído em CD e DVD. E em 2018, liberou nas plataformas o EP, Céu com Músicas Inéditas. E a música, Lugar Secreto, viralizou no YouTube, alcançando mais de 200 milhões de visualizações em menos de um ano. Em 2019, Gabi lançou seu novo EP com músicas inéditas como Osana, Eu e o Rei, Correrei, Estou Seguro e Leão. Em novembro de 2019, lança a música, diz com mais de 15 milhões de visualizações no YouTube. No ano de 2020, Gabriela lançou um EP, com participações especiais. Após esses resultados de sucesso, a cantora se fortaleceu no mercado, tornando-se uma das cantoras evangélicas mais conhecidas da atualidade. Nesse sentido, ela possui hinos potentes, milhares de seguidores nas redes sociais e projetos que levam a Palavra de Deus a mais pessoas. Gabriela Rocha é casada desde 2018 com o empresário Leandro Moreira. Com 16 anos de carreira, a artista tem transformado a história da música gospel no país. Casa Gabriela Rocha é uma famosa que adora esbanjar luxo e sofisticação. E por isso, ela resolveu abrir as portas da sua casa para mostrar aos fãs. Sua luxuosa casa fica localizado no bairro de Camboinhas, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. É aqui na cidade maravilhosa que a fachada imponente de sua casa se destaca. Um imóvel aqui está na faixa dos milhões de reais. A casa de Gabriela é a poucos metros do mar, o que faz valorizar mais ainda o imóvel. Ao entrar na casa, vemos essa enorme sala, com uma estética branca e bem iluminada. O design é bastante contemporâneo e jovial, contando com vários elementos decorativos e móveis coloridos, o que traz uma sensação de ambiente alegre. Aqui é um dos ambientes que ela gosta de passar o tempo para brincar com seu cachorro, algo que Gabriela parece gostar muito. Com um toque acolhedor, a sala se junta com a copa com uma mesa de jantar enorme. E podemos ver as louças que realmente são de encher os olhos, não é mesmo? O ambiente tem um visual muito moderno e espaçoso, e carregado de luz e tons brancos. E a decoração foi toda planejada pelo seu marido, que tem um bom gosto. O estilo de decoração predominante na casa é minimalista e moderno. A cozinha é um encanto bem iluminada, apesar de Gabriela não se aventurar muito em cozinhar, mas é o sonho de milhares de brasileiros. Subindo a escada para o segundo pavimento, chegamos no quarto, o lugar favorito de Gabriela. E é possível ver uma decoração minimalista com um ar de modernidade. O que chama bastante atenção também é essa sacada, e Gabriela pode se relaxar na sua jacuzzi com essa vista maravilhosa. E agora estamos vendo o closet de Gabriela cheio de roupas caras, e de algumas marcas bem famosas. Um quarto luxuoso que oferece todo o conforto que se possa imaginar, proporcionando para ela e o marido uma excelente qualidade de vida. Na casa também tem um estúdio, e como vemos, cheio de instrumentos musicais. Aqui é o lugar onde Gabriela gosta de fazer o que mais ama, cantar, além também de gravar seus vídeos para seu canal no YouTube. Nesta área externa vemos o local que ela mais gosta, onde ela pode aproveitar momentos de descanso da rotina corrida que possui, curtindo muito nessa piscina maravilhosa junto do seu maridão e seus amigos. A mansão da famosa é de extremo bom gosto e requinte. Cada detalhe da casa faz dela única, e a proximidade com o mar com certeza faz toda a diferença em uma rotina caótica como a dos famosos. E essa é a casa perfeita para relaxar, ter paz e tranquilidade. Apesar dela nunca ter revelado seus imóveis ao público, provavelmente deve ter investido um bom dinheiro. Aliás, para adquirir um imóvel parecido a esse nos mesmos moldes e luxos nessa mesma localização, é preciso desembolsar mais de um milhão de reais. Carros de luxo Gabriela Rocha é uma mulher independente e tem uma agenda de compromisso bastante cheia, mas mesmo assim ela consegue um tempo para usufruir de um confortável automóvel. Afinal, Gabriela tem muito dinheiro, e não economiza ao escolher automóveis luxuosos para compor a sua garagem. Como podemos ver, ela tem um Jeep Compass na cor azul, um veículo grande com designer imponente com todo o requinte de um verdadeiro carro de luxo. Pelo vídeo trata-se da versão Limited Diesel 2018. O interior do veículo possui um amplo espaço e acabamento impecável com seus bancos de couro, câmbio automático de nove marchas e inúmeras soluções tecnológicas. Assim, para ter esse carro em sua garagem pode ser necessário desembolsar mais de 150 mil reais. Gabriela Rocha gosta bastante de ter automóveis luxuosos em sua garagem, afinal ela tem dinheiro de sobra para gastar com conforto. Tô chegando aqui em casa, parei o carro. Mas o veículo da artista que mais chamou atenção foi um Jaguar na cor vermelha. Um belo carro modelo de luxo capaz de oferecer muito conforto e segurança para todos seus passageiros, possuindo um acabamento externo espetacular conforme mostra as imagens. O interior do carro possui um acabamento super requintado, o que era de esperar quando se trata de um carro como esse. O Jaguar E-Pace da Gabriela é a versão top da linha chamada R-Dynamic SE. Um automóvel esportivo com câmbio automático de nove marchas que vai de 0 a 100 km por hora em 6,4 segundos. Fala a verdade! Quem nunca imaginou dirigindo um carro desse? Um belíssimo carro capaz de oferecer todo o conforto que se possa imaginar sendo o sonho de consumo de muitas pessoas. E para usufruir de todo esse luxo, pode ser necessário investir a bagatela de 278 mil reais. E para quem quiser ter em sua garagem um carro de visual extremamente chamativo e apaixonante como o da Gabriela, pode ser necessário desembolsar mais de 400 mil reais, isso se tratando de um modelo novo. E para completar suas máquinas de luxo, ela também tem um bug. E é com ele que não falta adrenalina nos passeios de Gabriela, um brinquedinho potente sendo ideal para quem gosta de se aventurar em terrenos mais íngremes. A versão que Gabriela possui é o Maverick X 2016 que tem um valor de 79 mil reais. Contudo, talvez seja por isso que os modelos atuais deste incrível bug de Gabriela podem chegar a custar mais de 150 mil reais. E como já vimos, sem dúvidas, potência e conforto em carros não são problema para Gabriela e seu marido. Podemos dizer então que a garagem de Gabriela Rocha vale meio milhão de reais. Viagens Gabriela Rocha, desde que ficou nacionalmente conhecida, passa a maior parte do seu tempo viajando fazendo vários shows por diversas partes do Brasil. Mas como todo ser humano não é de ferro, ela também tira um tempo para ela para tirar uns dias de férias, isso mesmo, e ela já tem feito várias viagens para muitos países. Vamos ver algumas das muitas viagens de Gabriela Rocha. Vamos conhecer os lugares onde a diva do gospel já passou suas férias merecidas. Essas fotos que vemos Gabriela e seu marido aparece curtindo dias em Ontário no Canadá, isso lá em 2019. CN Tower, Niagara Falls e o Ripley's Aquarium são alguns pontos por onde o casal passou. Nesse mesmo ano de 2019, Gabriela Rocha e Leandro Moreira curtiram também viagem em Dubai nos Emirados Árabes Unidos. O casal compartilhou alguns momentos da viagem em seus perfis no Instagram. Leandro aproveitou para comemorar seu aniversário no país do Oriente Médio. Nas fotos podemos ter um gostinho sobre como foi o descanso merecido do casal. São hotéis belíssimos e luxuosos, e o cenário é absurdamente espetacular. A cantora gospel também já levou toda a sua família para passar umas férias em Dubai no ano de 2022, o que com certeza não tenha ficado nada barato. Mas sabemos que dinheiro não é problema para Gabi, que é bem sucedida financeiramente. Ela e seu maridão aproveitam muito bem a vida curtindo muitos lugares pelo mundo. Eles já viajaram para... Japão É o Morão do Amor, né? Morão do Amor. É muito amor. Maldivas Capadócia Safariquênia E se o Leão chegar aqui pertinho, o que acontece? Ora, se o Leão. Cancun Dubai Zanzibar Valendo A primeira pastora que ele ganhou, a gente achou que ela não ia estender, ela disparou. Foz do Iguaçu no Brasil e muitos outros lugares. Fortuna Com uma carreira de sucesso e fazendo muitos shows, Gabriela Rocha, sem dúvida, é uma cantora bastante rica. Gabriela segue faturando também nas plataformas digitais de música com números elevados, já que todos os seus álbuns foram sucesso tanto no Brasil quanto no exterior. A cantora também já lançou um livro intitulado Jesus Todo Dia pela Editora Gente e com 100% dos valores das vendas revertidos ao GRAC. Gabriela Rocha é um sucesso no YouTube. A cantora é a detentora do maior canal de música gospel do mundo. Ela possui mais de 8 milhões de inscritos e 2,6 bilhão de visualizações. Afinal, Gabriela Rocha possui quanto de dinheiro, qual a sua fortuna e patrimônio total. Não se sabe ao certo qual é o valor da fortuna de Gabriela Rocha. Seu patrimônio é composto basicamente por sua empresa, imóveis e investimentos financeiros. E de acordo com o JB Blog, estima que o salário, faturamento mensal de Gabriela, é de 1 a 2 milhões de reais. E o total da fortuna que Gabriela Rocha construiu durante sua carreira está em torno de 20 a 30 milhões de reais. Por ela fazer vários shows por mês e seguir faturando nas plataformas digitais de música com números elevados de acessos, podemos dizer que ela provavelmente deve ter um patrimônio multimilionário. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveite também para assistir um desses 4 vídeos que aparece aqui na tela. E até a próxima!